O primeiro livro é A Casa dos Padres, com o qual eu fui premiado pela Academia de Aparência de Letras em 2008. Eu fiz um lançamento aqui, também na minha irmã, pela Tupu Jus, e ele fala, o livro premiado, o Prêmio Barão de Guajará, e ele fala exatamente isso, sobre os anos 70, 60 e 70, que é da minha juventude aqui em Atapá. E as pessoas daquela época, todas se encontram quando liam o livro, as pessoas da minha esquerda, é muito interessante. É tanto para quem não viveu, muito mais para quem não viveu. Bom, esse livro está escrito há 10 anos, mas eu ainda não pude fazer o lançamento na época, porque eu não tinha impressa ainda. Foram 10 anos que vocês passaram para imprimir, mas ele já estava pronto. Você sabe que arte, para você que escreve, editoração, é complicado, é caro. Às vezes você faz um número limitado, porque não tem jeito, você quer mostrar. Você escreve por quê? Porque você gosta de escrever, mas principalmente, você quer que as pessoas leiam o que você escreveu. Então, este livro aqui, é uma denúncia, na verdade, que a Amazônia, não é esse céu profissional de Amazônia, não é Amazônia, meu amigo. Tem matadores, tem, se ninguém não é, fazendeiros, estoleiros, invasores de terra, grileiros, trabalho escravo, tudo isso faz parte deste livro. É um romance, realmente contando as coisas que são pertinentes à Amazônia. É para saber o que é a realidade da Amazônia, que é isso. A intenção, realmente, é denunciar e que as autoridades que já sabem de tudo isso, algumas vezes, elas não encontram. Para ver que não encontram os caras. O cara chegaram atacando fogo lá, e vai botando, é, é, vai botando gado. A vocação dessa lá da Amazônia não é para gado. Mas, tu vê que hoje o grande rebanho é na região da Amazônia. Mas a vocação é para morrer a mata. É para matar, realmente. Mas, o que se vê é o contrário. E as autoridades, antigamente, faziam vista grossa, porque o dinheiro é grande. Essa topinagem que tem hoje, se vendiam muitos anos. Muitos anos atrás. O cara vai lá e denuncia o delegado, ou sei lá, aqui, da polícia, sabe o que é? É, deixa comigo que eu vou resolver. Não, 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 não. Porque o outro vem por trás e molha a mão dele. Bom, isso pode ser menos. Mas, era assim. Eu vi. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma